Se eu fecho os olhos, minha mente desenha a você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa as forças que oprimem É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero eu chegar Valeu menor, espero eu chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa as forças que oprimem O primeiro É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero eu chegar Valeu menor, espero eu chegar Se eu fecho os olhos, minha mente desenha a você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, 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 dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa as forças que oprimem O oprimem É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero eu chegar Valeu menor, espero eu chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa as forças que oprimem O oprimem É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero eu chegar Valeu menor, espero eu chegar Dê valor enquanto pode Abraça, fala que ama Porque depois que vai é só saudade Via não morre Via vira lenda Fica com Deus